Bom, bom dia a todos, a todas, como orientador e, aspas, presidente natural aqui desse, né, da banca desse exame de qualificação do doutorando do Lucas César Gomes Esquilante, eu gostaria de cumprimentar inicialmente os professores Ricardo Palpites Barbosa dos Santos, do Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas do Nesco Campos Rio Claro, para o senhor Márcio Daldin, Departamento de Física, a Universidade Federal de São Carlos, pela presença, esse é o exame de qualificação que tem a apresentação inicial por um período de 40 a 60 minutos pelo candidato, após a apresentação nós teremos a arguição que deve durar no máximo 30 minutos por membro da banca e após a arguição nós nos reuniremos numa sala separada, que já foi criada, para, né, definirmos o conceito do exame de qualificação. A gente volta para essa sala e a gente vai, daí, proclamar o resultado. Então, sem delongas, eu gostaria de, a gente tá aqui em 8 e 1, 8 e 2, provavelmente, eu já passo a palavra aqui para o candidato, Lucas, a palavra é sua, eu vou fechar o meu microfone para a gente poder ter aí um ambiente melhor para trabalhar. Fique à vontade, estende 40 a 60 minutos, então, para fazer a apresentação. Perfeito, professor, muito obrigado. Vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que todos estejam vendo, correto? Beleza. Vou começar, então, primeiramente agradecendo aos professores Márcio Daldinho e Ricardo Palpites pelo aceite, pela presença nessa banca de qualificação. Gostaria também de agradecer ao professor Mariano por todo o suporte no doutorado, em todos esses anos, tanto na Iniciação Científica, no mestrado e agora no doutorado. E também dizer que esse trabalho que nós desenvolvemos no corpo do meu doutorado, ele representa uma simbiose entre aspectos teóricos e experimentais. Na parte experimental, eu vou falar dos chamados condutores moleculares, cujas amostras foram fornecidas pelos colaboradores de longa data do professor Mariano, da França. E também tem uma parte associada a medidas óticas de espectroscopia Raman nesses sistemas, que foram realizados no laboratório do professor Márcio Daldinho, em São Carlos. Nesse trabalho, nessa apresentação de Qualify, eu vou apresentar as minhas contribuições para os trabalhos que foram publicados no corpo do meu doutorado. Então, o título da minha apresentação é Investigações Experimentais dos Condutores Moleculares e o Parâmetro de Grunais e Aplicado a Fenômenos Críticos. A minha apresentação vai ser dividida em basicamente dois blocos. Vou falar um pouquinho das motivações e dos objetivos. E o primeiro bloco será relacionado aos aspectos teóricos, onde eu vou cobrir aspectos sobre o parâmetro de Grunais e fenômenos críticos, paramagnia de Brilouan, transições de fase quânticas, a magnetização adiabática que foi proposta por nós e dos chamados efeitos calóricos. Na parte experimental, eu vou falar da transição metal isolante de Mott nos condutores do site de Fabri ou da família TMTTF. Vou falar um pouquinho da fase ferroelétrica de Mott Hubbard, que é a fase na qual a gente tem interesse nesses sistemas. Vou falar um pouco do laboratório e dos resultados preliminares que nós já obtivemos do Corpo do Meu Doutorado, seguido das conclusões e perspectivas. As motivações deste trabalho, na parte experimental, ela é bem definida, que é exatamente explorar o possível caráter multiferróico ou magneto elétrico nesses sistemas. Isso é de interesse para a comunidade, nós estamos interessados em demonstrar se a chamada fase de carga ordenada, ela apresenta esse comportamento ou não. Na parte teórica, nós estamos interessados em desvendar os aspectos, as manifestações exóticas, magnéticas da matéria, em baixíssimas temperaturas, bem como fazer uma proposta na literatura que nós fizemos sobre a maximização dos chamados efeitos calóricos, que eu vou comentar mais para frente. Então, começando então da parte teórica, eu vou falar um pouco sobre o parâmetro de Grunaising e fenômenos críticos. O parâmetro de Grunaising, ou a razão Grunaising, é uma ferramenta termodinâmica importante, uma grandeza física importante, que é dada pela razão entre a expansão térmica e o calor específico, e que pode ser reescrita pela derivada parcial da entropia em relação à temperatura e pressão, dado um fator associado ao volume molar e temperatura. Foi proposto em 2003 que essa grandeza poderia ser utilizada para se explorar os chamados pontos críticos quânticos. Eu tenho aqui um diagrama de temperatura versus parâmetro de controle, que pode ser campo magnético, pressão ou dopagem. Nessa apresentação eu vou focar no parâmetro de controle associado a campo magnético. Nós temos aqui uma fase ordenada e que está vizinha de uma fase desordenada e é separada por um chamado ponto crítico quântico, em t igual a zero. Essa linha vermelha representa o exemplo canônico de uma transição de fase quântica induzida por campo associada ao modelo de Isen sobre o campo transverso. Analogamente à razão Grunheiser, nós podemos definir o análogo magnético do parâmetro de Grunheiser, que depende da variação da magnetização em relação à temperatura, pela razão do calor específico, mas também pode ser escrita em termos da variação da entropia em relação ao campo magnético externo e temperatura. Então fica evidente que essa grandeza ela varia, ela quantifica essa variação da entropia em relação ao parâmetro de controle, que pode ser no caso pressão ou campo magnético. E vale a pena ressaltar também que essa grandeza ela quantifica efeitos calóricos. Nesse caso, a razão Grunheiser ela quantifica o efeito barocalórico, que é a variação de temperatura dada uma variação adiabática de pressão, e o parâmetro de Grunheiser magnético quantifica o efeito magnetocalórico. E essa grandeza é utilizada para se provar a existência de pontos críticos quânticos. Essencialmente nós temos três condições que devem ser satisfeitas. Esse parâmetro deve divergir para ter igual a zero, deve existir uma mudança de sinal nesse parâmetro ao cruzar o campo magnético crítico, ou seja, o campo magnético no qual o ponto crítico quântico é estabelecido, e um scaling típico de T sobre B menos BC elevado a Y, onde Y expõe de scaling, deve ser observado. Então, se essas três grandezas, se essas três condições forem insatisfeitas, nós temos daí uma evidência em termos do parâmetro de Grunheiser magnético que existe um ponto crítico quântico no sistema. Só que o parâmetro de Grunheiser não é só utilizado para se provar pontos críticos quânticos, ele é utilizado também para se explorar pontos críticos à temperatura finita também, como é bem conhecido na literatura. Nós temos aqui dois diagramas de fases, mostrando diversas fases, e uma linha de transição de fases de primeira ordem que encerra um ponto crítico de segunda ordem. Aqui nós temos um diagrama de fases esquemático para um condutor quase bidimensional da família K, mostrando as várias fases, paramagnete isolante, antiferro magnético isolante, supercondutor e metal, onde nós temos também uma linha de transição de fases de primeira ordem e um ponto crítico de segunda ordem. Então é bem conhecido na literatura que o parâmetro de Grunheiser, nesse caso a razão Grunheiser, ela é utilizada para se explorar fenômenos críticos, ou seja, explorar o que acontece próximo do ponto crítico. Nesse sentido, como eu disse anteriormente, o exemplo canônico de uma transição de fase quântica induzida por campo magnético é o modelo de Ising com campo transverso. Nós temos aqui um ground state do modelo de Ising, uma fase ferromagnética, em T igual a zero, onde nós temos um acoplamento J-link e os spins vizinhos. O Hamiltoniano desse sistema é dado por dois termos, o primeiro é associado a esse termo de interação entre spins na direção Z no cito I, e spins na direção Z no cito I mais 1, ou seja, a interação entre spins vizinhos, e o segundo termo associado à interação, à energia magnética do campo magnético aplicado. A partir do Hamiltoniano, nós podemos escrevê-lo na forma matricial, diagonalizar o Hamiltoniano, fazer o traço dessa matriz, encontrar as autoenergias, com as autoenergias a gente encontra a função de partição, a partir dela a gente encontra energia livre, e por fim a gente calcula as observáveis, como por exemplo, magnetização e entropia. E nesse caso, foi reportado na literatura o cálculo do parâmetro de Brunais em magnético por esse sistema, mostrando que ele tem essa forma relativamente simples, cujo denominador depende dessa razão entre a energia magnética associada ao campo magnético externo e a energia de acoplamento J entre os primeiros vizinhos. De tal forma que quando o campo magnético é suficientemente alto, a energia magnética se iguala à energia de acoplamento entre os spins, e nós temos aqui um comportamento divergente do parâmetro de Brunais em magnético, ou seja, a aplicação de campo faz com que a gente saia de uma fase ferromagnética, uma fase ordenada, e esse ordenamento seja quebrado por um campo magnético. Mostrando aí que uma transição de fase quântica induzida por campo magnético quando a gente aplica, com a divergência do parâmetro de Brunais. Agora vou falar um pouco sobre um outro modelo, que é o modelo do paramagneto de Brunais, que vai ser o foco aqui da minha apresentação. O modelo do paramagneto de Brunais é utilizado para descrever paramagnetos isolantes, ou seja, momentos magnéticos localizados que não têm interação entre si. Essencialmente o que nós temos é uma distribuição de probabilidades do momento magnético estar em uma configuração paralela ou antiparalela com o campo. Isso vai depender da magnitude do campo magnético e da temperatura. E a partir dessas probabilidades a gente consegue escrever a entropia como sendo a soma dessas probabilidades e de você encontrar o spin em um determinado estado, paralelo ou antiparalela ao campo, de tal forma que a gente consegue observar, obter uma expressão analítica para a entropia em função da temperatura e do campo magnético para o paramagneto de Brunais. Essencialmente ela vai depender dessa razão entre a energia magnética e a energia térmica. Em altas temperaturas nós temos que a entropia é Kb e Nd2, mostrando que essas duas configurações são igualmente prováveis. Em baixas temperaturas, quando T vai para zero, nós temos que a entropia vai para zero, ou seja, o sistema se ordena, de tal forma que nós temos aí a validade da terceira lei da termodinâmica. Porém existe um pequeno problema para essa expressão, porque quando o campo magnético externo é zero, essa expressão da entropia ela dá Kb e Nd2, ou seja, ela não depende da temperatura, de tal forma que a entropia não vai para zero quando T vai para zero, e nós temos aí um problema com a terceira lei da termodinâmica. E para resolver isso, é discutido na literatura que embora o modelo não seja, não considere a interação, é preciso considerar sim a energia de polar magnética associada às interações entre os spins. Antes de falar disso, eu vou falar que para o paramagneto de Brillouin, nós já calculamos o parâmetro de Grunais em magnético, a partir da função de partição, onde nós temos aqui a somatória de M de menos J até J, onde M é o número quântico magnético e J é o número quântico do momento angular total, e nós temos, a partir da expressão da função de partição, nós podemos calcular a energia livre e calcular, por exemplo, a magnetização e a entropia, de tal forma que a gente observou que a magnetização apresenta um comportamento step-like em baixas temperaturas e em campo igual a zero. Já o parâmetro de Grunais em magnético, ele apresenta uma forma relativamente simples de 1 sobre B, ou seja, não depende da temperatura nem de J, e apresenta esse comportamento intrinsecamente divergente e essa mudança de sinal. Esse resultado foi a minha contribuição para um trabalho que foi publicado em 2019 no PRB, e embora esse trabalho cubra outros aspectos associados, por exemplo, ao modelo de ISI em 1D sobre campo longitudinal, essa foi a minha contribuição para esse trabalho, que é parte do meu doutorado. Além disso, voltando agora na questão associada ao problema com a terceira lei da termodinâmica para o paramagneto de Briluano. É discutido nos livros-textos, como eu havia mencionado anteriormente, que é preciso considerar, sim, essa interação mútua entre os momentos magnéticos para que a terceira lei da termodinâmica seja respeitada no paramagneto de Briluano quando o campo magnético externo é zero. De tal forma que considera-se a energia dipolar magnética da interação entre dois momentos magnéticos, que depende da permeabilidade magnética do vácuo, a distância entre os momentos magnéticos e do módulo dos momentos magnéticos. De tal forma que a gente consegue inferir que essas interações mútuas entre os momentos magnéticos geram um chamado campo magnético local, que depende da distância entre os spins, e considerando aí uma distância típica de 5 angstrom, a gente tem que esse campo magnético é da ordem de 001 Tesla, ou seja, um campo magnético local intrínseco do sistema devido à presença das interações. Agora eu vou falar um pouquinho de como isso que eu acabei de discutir agora está conectado com as chamadas transições de fase quânticas a campo zero. Como eu havia mencionado anteriormente, é discutido na literatura que existem as chamadas transições de fase quânticas induzidas por campo, ou seja, o ponto crítico quântico está no diagrama de fase em um valor de campo magnético finito, mas existem algumas propostas na literatura que dizem que existem sistemas que o ponto crítico quântico está em campo zero, de tal forma que você não precisa aplicar campo externo, você simplesmente vai para temperaturas muito baixas, próximos a zero absoluto, e você tem uma transição de fase quântica. Então o foco nosso será exatamente a respeito dessa classe de materiais. Nós discutimos que essas interações mútuas aumentam a sua relevância à medida que você diminui a temperatura, que é um balanço entre a energia magnética associada a esse campo local e a energia térmica. Então o que nós fizemos foi propor um campo magnético resultante, ou seja, agora nós temos um campo magnético resultante que depende tanto do campo magnético externo quanto desse campo magnético local que é intrínseco do sistema, via uma regra aqui do paralelogramo. Então, nesse sentido a gente pode inserir esse campo magnético resultante na expressão da entropia, e agora mesmo na ausência do campo magnético externo, nós temos aí uma entropia dependente da temperatura que respeita a terceira lei do termodinâmico, o que agora resolve o nosso problema com relação ao modelo. Só que surge uma seguinte pergunta, que foi chave para essa parte do trabalho. Se nós temos uma classe de materiais que é dito apresentar uma transição de fase quântica em campo zero, mas nós acabamos de discutir que o campo magnético nunca vai ser exatamente igual a zero, porque esse campo magnético local vai estar intrínsecamente presente, como que a gente pode discutir uma transição de fase quântica genuína em termos de um campo magnético zero? Essa pergunta motivou o estudo de tal forma que nós fomos buscar um sistema real que apresentasse essa transição de fase quântica a campo zero, que é a fase beta do sistema interbio-alumínio boro-4. Nós temos aqui a estrutura cristalina do material, onde o momento magnético resultante é dado pelos átomos de térbio, que são representados aqui pelas esferas roxas. E esse sistema foi reportado na Science em 2011, que mostrava que o parâmetro de gronaisen magnético dividido pelo campo versus temperatura apresentava um aumento expressivo em baixas temperaturas e quando o campo magnético tendia a zero. Isso, segundo os autores, demonstrava uma transição de fase quântica a campo zero para esse sistema. A partir das chamadas flutuações de valência nesse sistema, os autores determinaram a chamada energia livre quântum crítica, que depende da energia magnética, da energia térmica e de uma energia característica associada por KBT2. A partir disso, nós utilizamos essa energia livre que foi proposta pelos autores para calcular a entropia, fazendo menos de UF de UT, e nós também estimamos qual seria o campo magnético local associado a esse sistema. Assumindo uma distância típica de 3,5 angstons entre os momentos magnéticos, nós temos que o campo local é de aproximadamente 0,04 Tesla. Então, nós substituímos o campo magnético nas expressões da energia livre e a entropia pelo campo magnético resultante e nós, tanto para o caso do paramagneto de Bilouan em baixas temperaturas, quanto para o sistema real, nós observamos que, quando o campo local era considerado, a entropia, o acúmulo de entropia próximo do ponto crítico quântico, ele era suprimido. Ou seja, a gente tem que a presença do campo magnético local ela suprime, ela diminui dramaticamente a entropia. E esse é um resultado importante. Após isso, nós calculamos o parâmetro de Grunais e Magnético para os dois sistemas, considerando o campo magnético local. E para os dois casos, nós vimos que a presença do campo magnético local, vou falar diferente, sem o campo magnético local, nós temos um comportamento divergente e uma mudança de sinal em campo zero para os dois sistemas, mas quando a gente considera o campo magnético local, essa divergência é suprimida. Então, nós estamos mostrando que a presença do campo local deve ser considerada quando se é falado em transições de fase quântica a campo zero. Nós podemos observar aqui, para o sistema real, que em baixa temperatura, sem a consideração do campo local, nós temos, de fato, o fingerprint de uma transição de fase quântica a campo zero, mas, quando consideramos o campo magnético local, nós não temos mais a ser suprimido. E esse é um resultado importante dessa parte do trabalho. Agora eu vou passar para uma outra parte, que é associada à definição canônica de temperatura e à conexão com o Grunais e Magnético. É sabido na literatura que a definição canônica de temperatura é dada por um sobre T, deu S, deu E, campo magnético constante, onde E, aqui no caso, vai ser energia magnética média. E, ao plotar, fazer um gráfico de S versus E, nós temos um comportamento parabólico voltado para baixo, típico dos livros-textos, de tal forma que a temperatura vai ser definida somente pela derivada de S em função de E. Então, nós vemos que nesse ramo da esquerda nós temos uma derivada positiva, indicando temperaturas positivas, e no ramo da direita nós temos uma derivada negativa, que indica que o sistema está em uma temperatura negativa. E aqui eu menciono que não é Celsius negativo, mas sim Kelvin negativo, que é um pouco contraintuitivo. Nesse caso, nós temos que a temperatura positiva era definida em termos da configuração, tanto a positiva quanto a negativa, definida em termos da configuração do campo magnético com o momento magnético. Quando eu tenho uma configuração, uma orientação paralela entre o campo e o momento magnético, eu tenho uma temperatura positiva, e o contrário, uma configuração de paralela eu tenho uma temperatura negativa. Esse efeito de temperatura negativa já foi observado em laboratório na década de 50, pelo Purcell and Pound, onde eles fizeram um experimento que eles atingiram temperaturas negativas ao flipar o campo magnético em uma escala de tempo muito pequena, ou seja, uma escala de tempo menor do que a que o momento magnético consegue acompanhar o campo magnético, atingindo e estabilizando o sistema em uma configuração antiparalela, e assim obtendo temperaturas negativas. O que nós fizemos foi utilizar a expressão da energia magnética média para o magnético Brilouan, que depende do momento magnético médio no sistema, nós reescrevemos essa expressão em termos do campo magnético e calculamos o parâmetro de gronais em magnético através da derivada da temperatura em relação ao campo. Esse aqui é o chamado efeito magnetocalórico, ou seja, a variação da temperatura em termos da remoção adiabática de campo magnético. E sabendo o resultado para o parâmetro de Brilouan, o parâmetro de gronais em magnético, nós chegamos na seguinte expressão da temperatura em termos, essencialmente, do momento magnético médio. De tal forma que, se o momento magnético médio é positivo, nós temos que a maioria dos momentos magnéticos estão em uma configuração paralela com o campo, então nós temos uma temperatura positiva. Se esse momento magnético médio é negativo, nós temos, então, que a maioria está em uma configuração antiparalela e a temperatura é negativa. Então aqui fica evidente, um outro resultado muito importante dessa parte do trabalho, que o parâmetro de gronais em magnético está intrinsecamente conectado com a definição canônica de temperatura. E nessa parte, uma última contribuição foi que nós propomos a chamada magnetização adiabática do sistema, que aconteceria com o meu sistema paramagnético isolante em baixíssimas temperaturas se a gente aumentasse a temperatura do sistema adiabaticamente. Isso aqui eu estou falando sem campo magnético externo. Então nós temos aqui a entropia em função da temperatura, em baixas temperaturas a gente está aqui numa temperatura T1 e a gente aumentaria a temperatura do sistema adiabaticamente. O que aconteceria com o sistema? E nós propomos que o que aconteceria é que o sistema seria magnetizado adiabaticamente. Por quê? Porque a presença da escala de energia associada ao campo magnético local, se eu aumento a temperatura adiabaticamente, o campo magnético local vai ter que ser aumentado também para que a entropia fique constante. Então o que nós observamos é exatamente uma magnetização do sistema quando a gente aumenta a temperatura adiabaticamente. E isso essencialmente é um problema de muitos corpos porque ao aumentar a temperatura adiabaticamente todas as interações presentes no sistema terão que ser modificadas para que o campo local seja aumentado e haja aí uma compensação do aumento adiabático de temperatura para que a entropia fique constante. Esses três últimos resultados associados à transição de fase quântica a campo zero, a conexão do plano de trigonais e definição canônica de temperatura de temperatura e a magnetização adiabática deram origem a um trabalho em 2020 que foi publicado no Scientific Reports que é parte do meu doutorado. Esse trabalho ficou no top 100 em física em 2020 e também saiu na revista FAPESP naquele ano. Essa proposta de magnetização adiabática fez com que nós trabalhássemos em um outro trabalho que é associado exatamente a como detectar experimentalmente essa magnetização adiabática que deu origem a um outro trabalho que eu vou apresentar agora. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de recapitular a termodinâmica associada à variação adiabática de temperatura. Então, nós temos essencialmente duas formas. Você pode comprimir adiabaticamente o sólido ou aplicar estresa adiabaticamente. De tal forma que eu tenho que as variações da entropia são associadas à variação de temperatura e à variação de pressão. No caráter adiabático, essa variação de entropia é zero. Então, se eu tiver uma variação adiabática de pressão, eu vou ter que ter uma variação adiabática de temperatura para que esses dois termos se compensem se a variação de entropia seja zero. Aplicando algumas termodinâmicas básicas aqui nessa expressão, nós conseguimos recapitular aqui a razão Grunaisen, que nos dá exatamente, que quantifica exatamente o efeito barocalórico, ou seja, a variação de temperatura devido a uma variação adiabática de pressão. E nós podemos falar o análogo para o caso não de pressão, mas de estresse, que são essencialmente eu decompor as componentes de pressão em todos os eixos. De tal forma que agora eu não tenho mais um DP, mas eu tenho um D sigma e J, onde sigma e J é um tensor que vai incorporar todas as componentes de estresse. Como, por exemplo, essas setas maiores representam os componentes uniaxiais e essas menores representam os componentes de cisalhamento. De tal forma que a gente consegue fazer uma manipulação matemática aqui simples e chegar no chamado parâmetro de Grunaisen elástico, que foi proposto por nós, que quantifica o chamado efeito elástico calórico, ou seja, a variação de temperatura devido a uma variação adiabática de uma componente de estresse. E a partir disso, nós propomos dois setups, o primeiro dele, para detectar essa magnetização adiabática, uma amostra paramagnética numa câmera adiabática, que está com dois pistões para aplicação de pressão. Essa amostra está imersa, está no interior de uma bobina, que está conectada com um amperímetro. Então, se a gente diminui a temperatura, numa temperatura tal que essas interações mútuas, a energia associada a elas sobrepõe a energia térmica, a gente pode comprimir adiabaticamente essa amostra paramagnética, de tal forma que a temperatura vai ser aumentada adiabaticamente, o campo local aumenta e a energia magnética é minimizada. De tal forma que, se o campo magnético local aumenta, nós vamos ter uma variação do fluxo magnético no tempo, e com isso a gente tem uma força eletromotriz induzida na bobina, que gera uma corrente elétrica que pode ser detectada. Então, esse é um primeiro setup que nós propomos para detectar esse efeito que foi proposto por nós e que nunca foi realizado ainda até o momento. Um segundo setup experimental para se fazer isso é utilizando um dispositivo peso elétrico. Nós propomos que uma amostra poderia ficar fixa em duas placas, uma fixa e outra móvel, e essa móvel está ligada a um dispositivo peso elétrico que está conectado a uma fonte de tensão alternada. De tal forma que, ao ligar a tensão alternada ou a corrente alternada no dispositivo peso elétrico com uma frequência bem definida, essa placa móvel vai ser movida para a direita e para a esquerda continuamente, a depender da frequência da tensão. De tal forma que, continuamente, o comprimento da amostra vai ser diminuído e aumentado e se essa frequência desse movimento for, ou essa escala de tempo for menor do que a relaxação térmica da amostra, ou seja, se eu comprimir a amostra em uma escala de tempo menor do que ela consegue trocar calor com o ambiente, nós temos aí um caráter adiabático, nós conseguimos garantir esse caráter. De tal forma que, ao comprimir uniaxialmente essa amostra, nós temos a magnetização adiabática desse sistema paramagnético isolante, que pode ser detectada por um squid nanométrico que possui resolução para detectar essas variações de campo. Então, essa é uma segunda maneira que nós propomos de detectar esse efeito. Agora, eu vou falar um pouco de uma outra parte associada a esse trabalho, que é associada a uma relação entre o parâmetro de gronais elástico e uma relação do tipo R-infest. Sabido na literatura que essa relação de R-infest nos dá como a temperatura crítica de uma transição de fase segunda ordem varia com a aplicação de pressão em termos da temperatura, volume e dos jumps na expansão térmica e no calor específico. Em 2019, foi reportado esse trabalho onde os autores utilizaram um composto de bário, ferro, cobalto e arceno e 2, onde foi mostrado que ao aumentar adiabaticamente a temperatura ou diminuir adiabaticamente a temperatura utilizando aquele dispositivo que eu mostrei no slide anterior, a temperatura crítica associada a uma transição antiferromagnética ela era aumentada ou diminuída. De tal forma que nós temos uma relação como caráter adiabático a temperatura crítica desse sistema ela varia como uma consequência do aumento ou da diminuição de temperatura adiabático para se manter a entropia constante. De tal forma que como o parâmetro de gronais em elástico ele quantifica esse efeito, nós propomos que ele também vai quantificar qual é a variação da temperatura crítica em relação à variação adiabática de estresse. E isso é um outro resultado importante. Então, não somente nós propomos o parâmetro de gronais em elástico que quantifica o efeito elástico calórico mas também nós propomos que ele a parte crítica ou a componente crítica desse parâmetro de gronais elástico ela vai quantificar também quanto a temperatura crítica vai variar nessa condição que eu mencionei. Esses resultados que eu apresentei agora eles foram publicados num trabalho de 2021 no revista Scientific Reports também esse trabalho também ficou no top 100 de física naquele ano foi publicado na FAPESP e o professor Mariano foi convidado para dar uma entrevista na TV Unesp e eu tive a oportunidade de participar também. Agora eu falo do último aspecto teórico associado a essa parte que é sobre os efeitos calóricos. Então nas últimas décadas os efeitos calóricos eles tem o interesse da comunidade por esses efeitos calóricos eles tem aumentado dramaticamente porque esses efeitos calóricos eles representam uma alternativa para uma refrigeração mais ecológica e também foi se descoberto nas últimas décadas vários sistemas que apresentavam esses efeitos calóricos gigantes não somente barocalórico ou elastocalórico mas também eletrocalórico que é a variação de temperatura devido a uma variação adiabática de campo elétrico e também existem materiais que apresentam os efeitos multicalóricos você consegue realizar mais de um efeito calórico no mesmo sistema esses efeitos calóricos eles são quantificados através do chamado caloric strength que é essencialmente quanto a temperatura do sistema variou em termos de uma variação adiabática do parâmetro de controle pode ser pressão estresse campo magnético ou campo elétrico de tal forma que o parâmetro de grunais ele também quantifica esses efeitos calóricos como eu havia mencionado anteriormente só que ele tem uma vantagem em termos em cima do caloric strength porque ele incorpora as variações de entropia então ele nos dá uma informação adicional que esse parâmetro que é usualmente empregado na literatura não dá e nós propomos então que próximo de pontos críticos esses efeitos calóricos serão gigantes já foi discutido na literatura em 2011 para o efeito eletrocalórico a maximização da variação adiabática de temperatura próximo do ponto crítico só que o que nós fizemos foi estender fazer uma análise universal em termos dos efeitos calóricos para qualquer sistema então nós temos aqui um diagrama de fases temperatura versus parâmetro de controle pode ser campo elétrico campo magnético ou pressão nós temos o ponto crítico essa região em torno do ponto crítico que representa uma região de mudança de regime de regime do tipo landau abaixo do ponto crítico nós temos uma região de coexistência com uma linha de transição de primeira ordem e acima nós temos uma região supercrítica como uma weed online então como é sabido na literatura que próximo do ponto crítico existe um acúmulo intrínseco de entropia e o parâmetro de Grunaising que quantifica esses efeitos calóricos ele depende da variação de entropia então nós sabemos que próximo nós propomos que próximo do ponto crítico seria onde existiria a maior variação de entropia de tal forma que os efeitos calóricos seriam mais expressivos especificamente nesse ponto onde existe essa mudança de regime então essa proposta que nós fizemos ela foi em termos de argumentos de entropia e pode ser utilizada para se desenvolver e sintetizar materiais que apresentem efeitos calóricos gigantes para possíveis aplicações tecnológicas em 2019 foi publicado na Nature um artigo sobre um sistema chamado multilayer capacita que é um sistema que ele apresentava um efeito eletrocalórico gigante então os autores discutiram que a variação adiabática de temperatura ela foi de cerca de 5 Kelvin isso para a comunidade é gigante a variação adiabática de temperatura foi maior na mesma região onde a variação de entropia foi maior e esse sistema aqui ele tem nesse ponto aqui existe uma proximidade com o ponto crítico nesse sistema e os autores associaram a isso ao fato de eles terem conseguido acessar 1.5 vezes a entropia associada ao calor latente da transição ferroelétrica nesse sistema e esse sistema possui uma aplicação direta porque esse efeito calórico ele é realizado em temperatura ambiente e a nossa proposta em termos de argumentos de entropia ela está em linha está alinhada com pode explicar porque o efeito calórico nesse sistema ele é gigante então a nossa proposta ela constitui essencialmente do seguinte pensamento se o parâmetro de Grunaising ele quantifica os efeitos calóricos e depende da variação de entropia então quanto maior mais contribuições de entropia o meu sistema tiver maior será a variação adiabática de temperatura então o que nós propomos foi que quanto mais dessas contribuições tiver o efeito calórico será maximizado então nós temos aqui alguns exemplos de contribuições de entropia associada à região de coexistência de fases a configuração de polar as paredes de domínio a presença de grain boundaries no sistema a contribuição associada à interface entre uma tinta condutora e uma amostra a estabilidade estrutural que é apresentada em alguns materiais uma entropia remanescente do tipo entropia ice e uma entropia associada à proximidade do ponto crítico então quanto mais contribuições desse material tiver maior será o efeito calórico e esse foi o resultado importante que nós fizemos dessa proposta que é extremamente importante em termos de design de materiais para essas aplicações tecnológicas de efeitos calóricos além disso nós mostramos também que as relações de Maxwell que a gente usualmente utiliza na termodinâmica fazendo uma manipulação matemática simples a gente consegue mostrar que o parâmetro de gronais ele está embutido aqui nessas relações de Maxwell de uma maneira muito simples e natural é até um pouco trivial isso mas nunca ninguém tinha visto nunca ninguém tinha discutido isso na literatura e nós discutimos isso também por fim nós fizemos uma conexão entre os efeitos calóricos e ferroeletricidade quântica nós sabemos que em uma transição de fase ferroelétrica a constante de elétrica ela tem um aumento na temperatura de transição e abaixo da temperatura de transição ela diminui e vai para zero mas existem alguns sistemas que ao invés de ter esse comportamento típico a constante de elétrica ela aumenta e depois se estabiliza em um platô em baixas temperaturas e isso é discutido na literatura que esse comportamento como é observado por exemplo no BART o titanato-oxigênio 3 esse comportamento ele indica a presença de um ponto crítico quântico no sistema de tal forma que esse comportamento da constante elétrica ele foi discutido por Barrett em 1952 que fez uma proposta de uma função para se fitar para se descrever esse comportamento da constante elétrica que essencialmente depende de um parâmetro A que é uma constante não universal M que depende da densidade dipolar T0 que representa uma interação ferroelétrica ou antiferroelétrica no sistema e T1 que é um fator aqui mais importante que é a temperatura na qual a energia térmica se equipara com uma energia vibracional de um oscilador harmônico em um campo elétrico o que nós fizemos foi em um trabalho anterior que não faz parte do meu doutorado nós propomos o chamado parâmetro de Grunais em elétrico que essencialmente quantifica o efeito eletrocalórico e é escrito em termos da derivada da constante elétrica em relação à temperatura então ao utilizarmos essa expressão de Barrett para calcular o Grunais em elétrico nós mostramos que próximo desse platô da constante elétrica nós temos um aumento do efeito eletrocalórico ou seja próximo dos sistemas que apresentam esse platô o efeito eletrocalórico expressivo ele é observado ele é previsto de tal forma que o que nós fizemos foi utilizar um resultado da constante elétrica na temperatura sob pressão de um sistema quase bidimensional candidato a spin liquids fizemos o fitting dessa constante elétrica e nós obtivemos um valor de T1 igual a aproximadamente 86 Kelvin que observando esse diagrama de fase de temperatura e pressão que nós temos uma pressão de 1.45 kilobar que aqui é 145 megapascal nós temos aqui exatamente em 86 145 megapascal um domo de uma região quantum crítica à temperatura ambiente então nós mostramos que não só um efeito eletrocalórico expressivo pode ser observado nessa região do platô da constante elétrica como a gente consegue demonstrar através da fórmula de Bert esse comportamento da região quantum crítica nesses sistemas esses resultados que eu apresentei foram publicados na revista materials research bulletin em 2021 como parte do meu doutorado e também foram publicados na revista FAPESP com isso eu finalizo a parte teórica e eu passo agora para a parte experimental do meu trabalho começando aqui eu vou falar um pouquinho do Hamiltoniano de Hubbard estendido que descreve sistemas onde a correlação eletrônica presente e descrevem a física dos sistemas quase unidimensionais que eu vou comentar que eu vou mostrar aqui na apresentação então o Hamiltoniano de Hubbard estendido ele essencialmente tem três termos o primeiro deles é associado a um termo de Hoppe Tij onde um elétron ele é destruído em um sítio ele é criado em outro o segundo termo é associado a interação on-site num sítio entre dois spins respeitando o princípio da exclusão de Paula e o terceiro termo está associado a essa interação inter-site ou seja a interação entre dois spins em sítios vizinhos e em job esse Hamiltoniano aqui prevê um ground state antiferro magnético do sistema e quando essa interação on-site ela é muito próxima do valor da largura de banda ou seja U sobre W é próximo de 1 os elétrons saem de um caráter itinerante e se localizam e isso dá origem a chamada transição metal isolante de mote que pode ser observada em medidas de resistividade versus temperatura então o mínimo na resistividade versus temperatura para os diversos sistemas representa exatamente a transição metal isolante de mote esses condutores moleculares da família TMTTF eles apresentam um rico diagrama de fases que nós conseguimos ver a carga ordenada antiferro magnética spin pairs que é uma fase não magnética isolante de mote spin dense wave supercondutora e metálica bem como a transição entre os regimes 1D, 2D e 3D o que é interessante nesses sistemas é que você consegue alterar a pressão química dos sistemas mudando o chamado contraane que é representado aqui pelo X que pode ser por exemplo SBF6 ASF6 ou PF6 e isso faz com que você tenha aí um sistema muito apropriado para se explorar a correlação eletrônica porque você não precisa fazer por exemplo dopagem então só de trocar o contraane a gente já começa em pontos diferentes de pressão do diagrama de fases e além disso a molécula de TMTTF é a molécula base do sistema que ela é empilhada ao longo do eixo A os grupos metileno formam uma cavidade que o contraaneo é alojado e nesse sistema a célula unitária é triclínica na década de 90 foi previsto que esses sistemas eles apresentariam uma fase ferroelétrica em baixas temperaturas ou seja foi previsto que em um determinado valor daquela época repulsão colombiana entre os sítios um valor crítico a gente saia de um regime onde a desproporção de carga é nula para uma desproporção de carga finita indicando que agora a gente tem uma fase ferroelétrica nessa temperatura nós temos a chamada fase de carga ordenada onde nós temos uma quebra de inversão de simetria que gera uma desproporção de carga entre as moléculas dando origem a uma fase ferroelétrica fase ferroelétrica é essa que pode ser provada por exemplo através de medidas de constante de elétrica verso temperatura e essas medidas foram realizadas genuinamente no nosso laboratório em Rio Claro e foram publicadas no corpo do meu mestrado em 2018 para os diversos sistemas a fase ela é chamada de fase ferroelétrica de Mott Hubbard porque ela é uma fase ferroelétrica que vem de um isolante de Mott e o Hamiltoniano que descreve esse sistema é um Hamiltoniano de Hubbard então por isso que é a fase ferroelétrica de Mott Hubbard mas nós podemos provar essa fase ferroelétrica de uma outra forma através de medidas Raman então nós temos aqui a energia associada aos modos de vibração das moléculas versus temperatura e na temperatura de ordenamento de carga nós temos um split uma diferença entre as energias do modo de vibração entre as moléculas isso indica que existe uma desproporção de carga entre elas que pode ser inclusive quantificada através dessa diferença entre a energia dos modos de vibração para os diversos sistemas então a gente consegue observar isso através de uma medida elétrica e de uma medida ótica também a motivação para se estudar para se realizar experimentos nesses sistemas vem do fato de que a gente quer mostrar que essa fase de carga ordenada essa fase ferroelétrica ela é uma fase magneto elétrico multiferróico isso já foi previsto na literatura em 2015 teoricamente de acordo com a teoria de magneto eletricidade de landau nós temos aqui energia livre que depende do campo elétrico campo magnético e nós temos aqui vários termos o primeiro deles é associado a fase ferroelétrica onde nós temos aí uma permeabilidade relativa entre duas componentes de campo elétrico e uma fase magnética que nós temos uma permissividade elétrica relativa e aqui uma permeabilidade magnética relativa entre duas componentes de campo magnético e nós temos um acoplamento magneto elétrico entre o campo elétrico e o campo magnético bem como os termos de ordem superior e essa teoria proposta por Landau nos permite calcular por exemplo a polarização e a magnetização do sistema mostrando que a polarização vai depender do campo magnético e a magnetização do campo elétrico através desse coeficiente de magnético elétrico então a gente consegue alterar uma fase elétrica com o campo magnético e uma fase magnética com o campo elétrico e é isso exatamente que a gente quer mostrar nos sistemas que eu mostrei anteriormente o laboratório do Solid State Physics da Unesp de Rio Claro ele foi construído com recursos totalmente da FAPESP e a gente consegue nós temos um criostágio ciclo fechado onde a gente consegue variar a temperatura de 1.4 até 300 Kelvin e aplicar campos magnéticos de até 12 Teslas nós conseguimos fazer diversos experimentos como por exemplo constante de elétrica resistência resistividade elétrica polarização elétrica bem como expansão térmica e magnetostrição nós temos o sistema ele é composto por um magneto supercondutor de nióbio titânico que consegue aplicar ficar no modo permanente aplicando o campo magnético de até 12 Teslas nós temos diversos equipamentos que são interfaceados como por exemplo nano voltímetro eletrômetro controlador de temperatura da Lenshore gerador de corrente controlador da Mercury ITC de temperatura e nós temos uma ponte de capacitância que está apta a medir variações de capacitância da ordem de 10 a menos 6 picofarad que é importantíssimo para os experimentos de constante elétrica e também para os experimentos de expansão térmica além disso nós temos uma fonte de corrente para o magneto para gerar o campo magnético e todo o sistema elétrico do laboratório ele está ligado a dois no-breaks paralelos redundantes que reconstroem todo o sinal elétrico externo antes de chegar no laboratório o sistema ele demora o sistema ele demora cerca de 35 horas para ficar frio nós temos aqui uma curva de temperatura versus tempo mostrando as três câmaras principais do criostato câmara onde a amostra fica alojada o magneto e o PD2 que é o tubo pulsado e após 35 horas a gente atinge temperaturas abaixo de 5 Kelvin e a gente está apto a iniciar os experimentos com taxa controlada além disso para que esse sistema se resfrie apropriadamente nós precisamos que o sistema de circulação de hélio que é o responsável por resfriar o sistema ele precisa estar extremamente limpo e livre de moisture de tal forma que existem diversos 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 diversas diversos aspectos que precisam ser controlados aqui nessa parte e uma delas é associada a limpeza da zeolite trap que nós precisamos a zeolite trap em si é uma armadilha para essas sujeiras que ficam ali no sistema de circulação de hélio e isso precisa ser limpo periodicamente tem que estar numa condição assim de extremo vácuo para que não tenha nenhum tipo de problema devido a pandemia e as frequentes quedas de energia isso afetou dramaticamente os nossos experimentos e embora nós tenhamos diversos experimentos já realizados nós ainda precisamos até o final do doutorado realizar novos experimentos para nós termos uma confirmação dos resultados o contato elétrico nessas amostras ele é feito da seguinte forma nós pintamos as faces paralelas associadas ao eixo C estrela nós não temos acesso ao eixo C na realidade devido ao fato da célula unitária C triclínica nós pintamos as faces paralelas com tinta carbono fixamos fios de ouro de 20 micrometros e essa amostra ela é colocada numa máscara isolante que é cujos fios de ouro são fixados com divarnash e o contato elétrico é feito com tinta prata essa máscara com a amostra ela é então inserida no chamado sample rod do criostato e isso é colocado dentro do criostato e a temperatura é diminuída e a gente consegue medir constante elétrica colorização elétrica e todas as outras medidas falando um pouquinho dos resultados experimentais preliminares que nós obtivemos nós falando agora dessa fase especificamente carga ordenada para o sistema SBF6 aqueles grupos metil que eu mencionei anteriormente eles podem ter uma variante deuterado então eu não tenho CH3 agora eu tenho CD3 e isso faz com que a temperatura de ordenamento de carga ela vá para valores maiores devido a massa do deutério ser maior do que a massa do hidrogênio então aqui nós temos o máximo na constante de elétrico do SBF6 hidrogenado e deuterado mostrando que nessa temperatura de ordenamento de carga nós temos uma fase ferroelétrica nós temos essa anomalia do tipo pico que é associada a um comportamento ferroelétrico normal e os próximos passos são de a gente fazer experimentos desses experimentos de constante elétrica em termos da temperatura e do campo magnético bem como experimentos da polarização em termos da temperatura e campo magnético para a gente provar um possível caráter multiferróico ou magneto elétrico nesses sistemas além disso nós também queremos investigar o efeito da irradiação nesses sistemas como foi feito por nós em 2018 onde nós mostramos que uma amostra de TMTTF2 ASF6 sem a irradiação ela apresenta um comportamento do tipo ferroelétrico normal na temperatura de ordenamento de carga mas depois de 3 dias de irradiação esse comportamento ele é suprimido devido a presença de defeitos através da irradiação de raio-x nós queremos investigar também para o SBF6 se esse comportamento ele é observado quando a gente tem uma amostra irradiada por 3 e 6 dias como eu disse anteriormente as amostras desses sistemas foram fornecidas pelos colaboradores de longa data do professor Mariano agora eu passo para uma próxima parte experimental que é a parte dos experimentos Raman que foram realizados no laboratório do professor Marcio Daldi em São Carlos nós fizemos esses experimentos para diversos sistemas de interesse eu vou focar aqui em dois no sistema PF6 de alterado e no ASF6 antes disso vou relembrar um pouquinho sobre a o os experimentos Raman essencialmente nós temos uma luz incidente na minha amostra que pode ter um espalhamento elástico de tal forma que ela é emitido um comprimento de onda igual a da luz incidente ou esse comprimento de onda pode ser maior ou menor nos chamados stokes e antistokes além disso nós temos acesso também a fluorescência desse sistema que está associada aos elétrons irem para camadas inferiores emitindo um fóton então através desses experimentos Raman nós temos acesso a todas essas informações que estão associadas às energias vibracionais das moléculas de TMTTF passando um pouco para os resultados nós temos aqui a intensidade Raman versus o Raman shift para o PF6 D12 em 87 Kelvin nós vimos que existe um pico que em 1474 centímetros a menos um que foi aumentado cerca de 27% à medida que a gente aplica campo e esse modo de vibração está associado exatamente em suma aos grupos metileno da molécula de tal forma que existe um trabalho de 2017 que demonstrou teoricamente que existe uma concentração de carga nesses grupos metileno mais expressiva da molécula de tal forma que explicaria esse aumento de intensidade devido à aplicação do campo magnético geralmente nós procuramos se observar nesses experimentos com campo magnético um shift ou seja mudar a energia de vibração da molécula mas no caso a gente observou uma variação da intensidade ao invés disso e isso olhando alguns resultados da literatura nós percebemos que foi reportado um efeito análogo para o disulfeto de molibdênio bicamado em 2016 e os autores desse trabalho do Pinas eles discutiram que esse é um chamado efeito magneto-ótico que de acordo com os autores foi observado na literatura pela primeira vez em 2016 e que pode ser o caso do que nós observamos para os sistemas TMTTF que ainda não foi reportado na literatura mas como eu disse esses são resultados preliminares que necessitam ainda de comprovação além disso nós observamos também uma fluorescência um background de fluorescência gigante para o sistema de ASF6 que não é praticamente inexistente no caso do sistema de alterado então esse é um outro resultado importante que foi observado por nós e nós vamos nós precisamos ainda investigar confirmar esse resultado e também fazer uma análise sistemática da temperatura mas a princípio nós estamos interessados aqui em entender porque que esse background de fluorescência ele é suprimido quando o sistema é deuterado com isso eu fecho a parte experimental e passo para as conclusões e perspectivas na parte teórica as conclusões importantes são que o campo magnético local deve ser levado em consideração no contexto de uma transição de fase quântica a campo zero nós mostramos que existe uma conexão entre o panodigronais e o magnético e a definição calorífica de temperatura e propomos a que num sistema paramagnético isolante seria possível magnetizar diabaticamente o sistema apenas manipulando esse campo local e propomos também dois setups experimentais para poder detectar esse efeito por fim nós fizemos a proposta de ingredientes chave em termos de design de materiais para se atingir efeitos calóricos gigantes que pode ser utilizado para aplicações tecnológicas diretas na parte experimental nós estamos realizando a exploração do possível caráter multiferróico e magneto elétrico dos sais de fábrica via medidas de constante elétrica e polarização elétrica em função da temperatura e campo magnético bem como uma possível transição do comportamento ferroelétrico normal para um ferroelétrico relaxer ao aplicar irradiação no sistema e também nos aspectos óticos um possível efeito magneto-ótico nesses sistemas e a investigação da supressão desse background de fluorescência associada a deuteração das moléculas de TMTTF como perspectivas nós temos as medidas de expansão térmica de alta resolução na faixa de 1.4 até 300 Kelvin e medidas também de magnetostrição nós temos uma célula dilatométrica que pode ser inserida no criostato e nós temos a possibilidade nós calculamos a expansão térmica via método capacitivo e nós podemos calcular variações de comprimento com uma precisão abaixo do raio de borne além disso nós temos dois trabalhos um em preparação e outro submetido que também fazem parte do meu doutorado que o primeiro deles é sobre a fase celular de Griffiths e um outro que apresenta uma conexão bem interessante sobre física da matéria condensada e cosmologia além disso eu tive a oportunidade de participar em outros trabalhos que foram publicados pelo grupo bem como nós recebemos dois prêmios de melhor pôster tanto no SKES em 2021 quanto no encontro de outono deste ano com isso eu gostaria de agradecer as agências de fomento principalmente pela CAPES pela minha bolsa de doutorado agradecer também a presença dos professores e obviamente ao meu orientador que me deu todo o apoio nos últimos anos muito obrigado bom Lucas você concluiu a apresentação em 52 minutos você começou às 8h02 agora são 8h55 53 então está dentro do prazo previsto de 8 de 40 e 60 minutos eu vou então passar a palavra para o pedir licença para o professor Palpites para o nosso membro da banca que é externo por questões óbvias então eu passo aqui a palavra para o professor Márcio Daldin seguindo também o protocolo nós temos no máximo 30 minutos para a revisão professor Márcio Daldin obrigado pela presença mais uma vez a palavra é sua bom dia pessoal obrigado Lucas e Mariano pelo convite de novo é muito bom estar aqui com vocês algumas vezes a gente já se encontrou no passado em diferentes ocasiões e agradeço bastante pelo convite por aprender um pouquinho mais a física que vocês fazem no grupo de vocês eu vou ser bem sucinto aqui tá porque o trabalho acho que na minha opinião está muito fácil de avaliar digo isso porque o número de publicações que você já tem ele é expressivo tanto em quantidade quanto na qualidade estão em revistas de parâmetros de impacto de reconhecimento da comunidade de estado sólido são revistas muito boas então contra artigos publicados não é argumento então os resultados estão publicados e ponto final então acho que vocês estão de parabéns principalmente ao Mariano por coordenar o grupo de vocês a maneira que está sendo coordenado porque é um considerando o que eu vejo em volta o número de publicações que você tem é expressivo para essa fase de doutorado a gente fica feliz quando vê um aluno com um ou dois papers aí em boas revistas e você já tem uma série deles outros em preparação então acho que ontem a gente conversou você está um ano para terminar o doutorado né isso a defesa vai acontecer no meio do ano que vem ok então certamente você vai fechar o doutorado com uma tese de altíssimo nível científico representada por essas publicações então eu acho que o material que você tem em mão na minha opinião já é mais do que suficiente para uma tese de doutorado o que mais que vem pela frente deve fechar a tese com um conceito de excelência então já deixo os parabéns antecipados eu gostei muito da primeira parte a pela seguida não que eu não tenha gostado da segunda mas a primeira parte ficou muito boa porque a segurança com que você falou e você apresentou seus resultados ali demonstra que você realmente sabe o que está falando então está de parabéns Lucas fala muito bem de que são boas mas principalmente conhecimento físico que está mostrando ali por trás está está muito bem consolidado e não é uma física fácil você tem muita termodinâmica e tem muitos estados sólidos juntos então requer tempo para aprender tudo o que você apresentou ali então realmente está eu acho que está muito legal e agora essa segunda parte que você deve fechar com esses novos experimentos etc eu acho que vai terminar com um trabalho realmente de destaque na área tá bom então já deixo aqui os parabéns antecipados para vocês para o orientador e para o aluno obrigado ao invés de perguntas vocês teriam algumas sugestões para essa parte final que a gente está discutindo uma perguntinha bem básica o teu cristal você tem uma simetria a célula unitária que você mostrou essas medidas de ramão e fluorescência então uma pergunta simples quando a gente faz as medidas que você faz em Rio Claro também o campo está sempre perpendicular à superfície da amostra em outras palavras estaria paralelo à direção deixa eu ver se eu me confundi aqui paralelo à direção B B ao eixo cristalográfico B que é o chamado easy axis para esse sistema tá o que que uma pergunta bem básica mesmo o que aconteceria se ele estivesse no C ou seja se o campo estivesse perpendicular à superfície da amostra o que que se esperaria ou não haveria diferença olha eu entendo que a gente não teria uma diferença expressiva do com o campo magnético aplicado no no eixo C exatamente pelo fato de que o eixo fácil né digamos assim é o eixo B então talvez nós não observaríamos uma variação expressiva das grandezas que a gente está interessado quando a gente aplica no eixo B então é isso que eu diria professor o momento magnético ele está alinhado aonde na história se esperaria o momento magnético bom a gente sabe que existe uma concentração de carga mais expressiva nos grupos metil mas e provavelmente ali temos uma concentração de momento magnético mais expressiva também mas eu não saberia dizer e também não sei se isso é discutido ainda na literatura aonde está orientado o momento magnético eu não saberia dizer professor tá eu estou pensando aqui talvez o que fosse interessante no caso seria jogar três parâmetros na história um deles que agora a gente tem a possibilidade de colocar campo magnético paralelo quando a gente media a primeira vez a gente não teria não tinha essa possibilidade paralelo digo o campo magnético está alinhado à superfície da amostra paralelamente isso era perpendicular e aí uma questão que poderia também elucidar talvez fosse a polarização ótica será que se a gente excitar polarizado numa certa direção dos eixos e ver como que o sinal Ramon por exemplo está se comportando na direção tanto que você excita quanto a direção perpendicular então essa polarizabilidade que a gente teria do ponto de vista óptico isso estaria sendo refletido na parte estrutural da amostra correto? correto uma vez que a gente tem um campo magnético aplicado na história talvez isso fosse suficiente ou seria uma ferramenta importante para determinar esse parâmetro que eu acabei de falar como que estaria a polarização magnética da amostra nas direções via ótica entendi talvez fosse bom dar uma olhada se alguém já fez isso se tem alguma certo algum parâmetro associado ok e além disso como que a amostra reagiria a campo elétrico colocando o campo elétrico simultaneamente que é que vocês basicamente têm feito aí a gente essencialmente tem duas situações uma que a gente mede a constante elétrica onde nós temos a amostra sobre campo elétrico pela conexão com a ponte de capacitância e os experimentos de polarização onde a gente aplica campo elétrico desce a temperatura retira o campo elétrico e daí mede a corrente elétrica na corrente de despolarização então nós temos quando a gente mede por exemplo a constante elétrica com o campo a gente está com a amostra na presença de campo elétrico e magnético ao mesmo tempo explica de novo o que acontece quando você retira o campo elétrico é porque são experimentos distintos no caso das experimentos de polarização como a gente sabe que abaixo da temperatura de ordenamento de carga vou voltar aqui a gente tem a gente tem uma fase ferroelétrica então o que acontece é que a gente diminui a temperatura aplicando o campo elétrico passando pela fase ferroelétrica ou seja os dipolos vão sendo orientados numa direção preferencial do campo elétrico e em baixas temperaturas a gente retira essa fonte de corrente ou essa fonte de tensão e mede a corrente de despolarização porque quando eu aumentar a temperatura e passar aqui nós temos uma transição ferroelétrica para paralétrica em altas temperaturas isso vai fazer com que essa corrente seja aumentada devido a despolarização do sistema então nesse caso a gente está subindo a temperatura sem aplicação de campo elétrico e no caso das correntes das medidas de constante elétrica a gente está medindo com o campo elétrico o tempo todo porque ela está conectada a ponte de capacitância que tem uma tensão pré-definida então são experimentos que são ligeiramente diferentes quando você fala em corrente elétrica tem na cabeça a ordem a magnitude dos valores? sim a gente aplica correntes da ordem de microampere para poder observar para a gente poder orientar os dipolos elétricos e observar a corrente de despolarização tá estou perguntando porque tem uma outra coisa que vem na minha cabeça durante essa apresentação é através quando você olha para as medidas de fluorescência será que essa tua amostra por toda essa complexidade que ela tem ela não pode gerar um efeito de corrente persistente no seguinte sentido a gente já tem um trabalho nessa história que o pessoal usa muito inclusive para sensores que é essencialmente o seguinte então se a tua amostra uma temperatura em geral acontece nas menores temperaturas possíveis e o que acontece você joga a luz como a gente fez no experimento de fluorescência uma luz que você esteja você cria uma fluorescência no material ou seja quando você está fazendo isso está provocando um processo de excitação está gerando cargas positivas e negativas etc no teu sistema se você aplicar um bias simultaneamente então você pode monitorar como que essa fluorescência está variando em função do campo elétrico como você está fazendo aí ok então você aplica o campo elétrico você vai ler simultaneamente a corrente que está circulando pela amostra uma vez que você retire a a voltagem o teu bias em diversas situações você tem um congelamento de portador que depende do quão da estrutura do teu material quer dizer o seguinte se tira a voltagem a corrente ela pode se manter persistente por minutos horas ou semanas dentro do teu material e parece que o teu material tem uma característica que levaria esse tipo de efeito pelo que você está apresentando aqui pelas transições de fase e pela estrutura interna que ele tem então acho que isso é uma coisa muito interessante de ser feito tentar avaliar como que a corrente vai se comportar na presença da luz e principalmente você ter essas transições que você está mostrando aqui em temperaturas tão altas assim isso é super interessante porque em geral esse efeito de de corrente persistente é observado em baixas temperaturas o que que isso é interessante isso é interessante você pode transformar nessa amostra por exemplo em diversos tipos de sensores então imagino que você coloca um gás lá dentro CO2, O2 enfim dependendo de como for a superfície do material se ele absorver essas cargas você cessa a corrente elétrica correto então ele serve como um excelente sensor de alta precisão para a detecção de gases eu não sei eu acho que eu tenho um feeling que esse teu material pode ter algo nesse sentido então talvez se fosse abrir um pouquinho a linha não seria difícil a gente fazer uma medida desse tipo se ele simplesmente botar as condições elétricas que você já faz na presença de luz e observar o que acontece com a corrente elétrica eu acho que isso que você está falando está conectado com o que nós observamos nas medidas de fluorescência até que eu me lembro que quando a gente fez essas medidas aqui a gente ficou até feliz porque dava para observar a fluorescência ao vivo na amostra na câmera que estava na amostra a gente via os pixels assim brilhando pode estar associado a essas correntes persistentes que estão ali promovendo continuamente essas excitações e dessas excitações eletrônicas emitindo luz então acho bacana o senhor comentar isso professor talvez explorando isso um pouco mais a gente possa ter uma perspectiva nessa linha sim é que eu imagino só volto o slide anterior mais um aí quando está que você mapa com essa a tua molécula aí está com essa essa questão as cores o que era mesmo ou Lucas a cor quanto mais próximo do vermelho indica mais mais presença de carga por ângulos no cubo então o que está em vermelho vai deixar de carga você tem aí eu penso que a polarização poderia resolver a história você tem uma concentração aqui de cargas que é maior do que o outro eixo você aparecer claramente no ramo deveria aparecer entendi então talvez fossem coisas que são ideias tá que a gente pode pensar e discutir que eu acho que poderia contribuir ainda mais para o seu trabalho tá certo o Lucas a minha de novo então assim a minha pensando em tudo que você já fez que você publicou da qualidade a explicação que você deu principalmente na primeira parte já está muito bem consolidada na minha opinião acho que aquilo já é suficiente para uma tese doutorado é a minha opinião mas acho que assim está muito bom já para uma tese e você tem essa segunda parte que você está complementando que deve fechar com chave de ouro então assim minha participação aqui é mais a tentativa de tentar ajudar um pouquinho ainda mais o belo trabalho que vocês estão fazendo nessa parte final do que arguindo que já estava consolidado e muito bem explicado e publicado eu agradeço de novo Mariano e Lucas pelo convite muito legal o trabalho de vocês está muito bonito deixo aqui os parabéns tá obrigado professor Marcos a gente mais uma vez agradece a sua presença essas contribuições importantes eu vou fazer as minhas considerações no finalzinho daí quando eu passar pelos pontos que eu gostaria de mencionar eu passo então a passar a palavra mais uma vez é o Dilu eu agradeço mais uma vez para o professor Palpiz e passo a palavra para ele executar a arguição ok antes de tudo eu preciso agradecer o convite fiquei feliz de ter sido convidado para participar de pelo menos uma parte desse momento que é a coroação final da formação do Lucas que eu acompanhei boa parte da trajetória dele desde a graduação mestrado e agora doutorado então é um agradecimento que eu faço aí a vocês mas assim de qualquer maneira eu também tenho que concordar com o professor Márcio que a qualidade do trabalho é inegável o trabalho do Lucas deixa eu só ajustar o som aqui que eu acho que está um pouco baixo para vocês o Lucas deixou óbvio o quanto ele evoluiu o quanto ele está bastante avançado fez um trabalho que é amplo no sentido de estudar coisas que tem a ver com a teoria do entendimento termodinâmico conexão entre diversos conceitos que não são simples né ao mesmo tempo que tem uma parte experimental que é sofisticada também então é um trabalho que certamente é importantíssimo e não é comum ver algo tão bem colocado como a gente viu aqui hoje né parece até uma defesa de doutorado mas não é ainda então é isso acho que tem que deixar claro né o Lucas não tem nenhuma dúvida de que as coisas estão muito bem colocadas muito bem encaminhadas então na verdade eu também vou fazer algumas perguntinhas mas é mais até por curiosidade em parte também para que você tenha oportunidade de explicar melhor algumas coisas talvez tá bom só uma primeira coisa no momento você mostrou só que eu não marquei qual foi o slide exatamente você mostrou o modelo de Easing em D né sim deixa eu pegar aqui esse aqui isso é que ali você tem o S e Z e depois você tem o S na parte que tem interação né e depois você tem o S e X é isso mesmo é X porque o campo magnético ele tá essa energia magnética está associada ao espinho no C2E sentindo um campo magnético no eixo X então ele indica exatamente esse caráter do campo transverso transversal a orientação dos spins tá isso você usa para discutir por que você usou o unidimensional nesse caso porque ele é o modelo mais simples para se mostrar uma transição de fase quântica induzida por campo magnético via parâmetro de grunais e isso já é reportado na literatura então a gente usa só como um toy model para mostrar o que acontece quando a gente tem uma transição de fase quântica e por que né em termos do parâmetro de grunais magnético tá o que não porque a transição de fase no modelo de isen 1D ela também já é ali na temperatura é nula já no comecinho não é isso? na verdade a gente tem um ground state nesse caso que é ferro magnético em temperatura finita a gente não tem transição de fase no 1D né a gente só em T igual a zero a gente tem um ground state que pode ser ferro magnético depende do J tá certo tá uma outra coisa que eu queria perguntar ali no slide 17 18 quando você fala da questão do campo magnético que é você chama de local né isso eu não entendi muito bem qual que é como que é a origem o que que origina esse campo poderia só comentar um pouquinho claro a origem desse campo está exatamente na energia dipolar magnética das interações entre os momentos magnéticos então pelo fato de eles terem uma interação intrínseca nós temos uma energia dipolar magnética que está associada e depende dos momentos magnéticos desses spins e da distância entre eles isso a gente pode reescrever em termos de um campo magnético local porque uma energia magnética está associada a um campo magnético então se aqui a energia magnética dipolar está associada à interação a gente tem um campo magnético local que é criado pela interação efetiva entre todos os momentos magnéticos do sistema e isso é da ordem de 001 tesla considerando essa distância típica entre os momentos magnéticos então essa é a origem a interação a escala de energia associada à energia dipolar magnética da interação entre os momentos magnéticos que é intrínseca tá bom eu fiquei curioso também uma outra coisa quando você faz aquela questão você explica sobre o aumento adiabático da temperatura você comenta que o sistema como se ele gerasse mais campo intrínseco essa é a expressão que você usou talvez eu tenha me expressado errado o que eu quis dizer na verdade é que o campo magnético as interações efetivas de todos os momentos magnéticos elas terão que ser rearranjadas para compensar o aumento da adiabática de temperatura de tal forma que isso aumenta a projeção do momento magnético no eixo Z de tal forma que aumenta o campo magnético local e magnetiza o sistema então é eu talvez tenha me expressado errado mas é por isso que eu coloquei aqui que é um efeito de muitos corpos a princípio porque todas essas interações vão ter que se rearranjar para compensar o aumento de temperatura adiabática certo não era por isso mas eu queria eu achava que tinha sido talvez alguma maneira um pouco estranha de falar outro ponto que talvez seja interessante em relação à temperatura negativa até apareceu agora aquele gráfico que você isso você falou que o sistema você estabiliza o sistema com a temperatura negativa é isso mesmo ou ele é isso mesmo depois de um tempo ele não acaba espontaneamente porque o que acontece para gerar temperatura negativa você tem que inverter numa escala de tempo que é muito menor do que o sistema consegue acompanhar mas aí se você inverteu e você segura essa situação o sistema não começa a decair ou ele fica para ser ele fica nesse sistema nessa bom ele decai na verdade depois de um certo tempo mas existe uma janela de tempo em que você tem uma estabilização dessa temperatura negativa tanto que o percent pound eles fizeram alguns experimentos de incidir uma micro onda na amostra em temperatura positiva e negativa e viram que na temperatura positiva você tem uma emissão uma absorção de energia devido a promoção dos níveis mais energéticos e no caso de uma temperatura negativa você tem uma decaimento dos elétrons para níveis inferiores indicando que você tem uma emissão em vez de uma absorção isso indica que as temperaturas negativas são mais quentes do que as temperaturas positivas então se eles conseguem fazer esses experimentos com aplicação de micro onda e observar essa emissão absorção indica que pelo menos por uma janela de tempo essa temperatura negativa é estabilizada entendi mas não é permanente é um equilíbrio instável porque a gente está na energia magnética máxima certo certo aí eu fiquei curioso também eu acho que lá já lá pra frente quando você falou sobre o splitting dos dados do Raman você poderia você tem uma como que é o mecanismo pra isso acontecer você tem uma acho que passou aí é só pra eu entender curiosidade mesmo claro entender porque que tem esse splitting porque é o seguinte eu vou usar essa imagem aqui pra exemplificar o que eu tô mostrando que eu vou falar essa daqui essa daqui eu tenho uma uma o espectro né da 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 densidade de cargas na molécula mas aqui eu tô mostrando uma só porque nesse sistema duas moléculas de MTTF dão um elétron pro contraânio então o que acontece é que eu não tenho a foto aqui agora pra mostrar mas não necessariamente as duas moléculas vão ter exatamente a mesma densidade de cargas que vai acontecer que eu vou ter moléculas com mais ou menos densidade de cargas e isso vai fazer com que em vez de todas as moléculas terem uma mesma densidade de carga agora eu tenho duas escalas de energia associada a duas densidades de carga em moléculas distintas e isso dá origem àquele splitting do modo de vibração se eu tenho uma molécula com uma densidade de carga maior ou menor eu vou ter elas vibrando com uma energia diferente então é isso que aquele splitting nos mostra em termos dessa densidade de cargas ok bom é assim era só mais curiosidade se também pra você possa discutir um pouquinho algumas coisas mas como eu disse eu creio que o seu trabalho está excelente eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso e acho que eu não tenho muitas coisas a perguntar mais não agradeço novamente agora você tem ainda praticamente um ano né mais ou menos espero que você consiga fechar muito bem tudo o que falta pra fazer e é isso aí sucesso então obrigado muito obrigado professor bom eu agradeço mais uma vez pro senhor palpite pelos comentários pela agressão por levantar essas questões pra contribuir até pra informação pra reflexão do Lucas vou fazer algumas considerações que são muito na verdade simples Lucas vou revisar tem um caráter mais assim educativo eu peço aqui pela paciência e compreensão dos professores Márcio Daldin e professor Palpites que é o seguinte o primeiro ponto é que a pandemia afetou absurdamente o Lucas talvez não tenha enfatizado tanto o andamento das atividades experimentais não fosse só a pandemia professor Márcio em Rio Claro talvez não os casas tenham isso também mas a gente tem um problema muito sério de quedas de energia assim com muita frequência já aconteceu a gente estar resfriando o sistema tá lá tipo em 20 horas aí a gente vai lá tá de madrugada cai a energia e a gente perde o cooldown aí tem que limpar o light trap novamente tem que fazer o warm up do sistema fechar válvulas de vácuo pra não contaminar o sistema então isso desgastou bastante a gente ao longo dos últimos anos ou da última década sabe isso é um desafio que não aparece na apresentação do Lucas mas precisa ser enfatizado e precisa ser registrado aqui eu acho sabe isso estende para outros alunos também no grupo então é uma dificuldade inerente que a gente tem isso afeta inclusive as simulações do professor palpites trabalhos de outros colegas com a glove box e coisas relacionadas só pra gente pegar aí e deixar isso aqui bem claro lá na transparência 6 Lucas só pra gente pegar e deixar alguns pontos talvez um pouquinho mais claro quando a gente mostra o diagrama de fases ali da tradição quântica esse aí aí na verdade só pra gente deixar claro a gente sai por exemplo de uma se a gente aplicar campo magnético a gente sai de uma fase antiferro do lado esquerdo ali no domínio azul e pode ir por uma fase ferro magnético quando a gente aplica campo a gente vai trabalhar com a escala de energia pra flipar os spins então as duas fases são ordenadas só pra pra gente deixar isso registrado aqui me parece que em algum momento você falou que é uma fase ordenada pra uma desordenada pode ter passado mas só pra gente deixar isso registrado e deixar bem claro lá na transparência número 13 preciso até ver a transparência pra resgatar o que eu gostaria de falar 13, 14 na verdade seria essa e essa exatamente aí na verdade é 12 né a gente tá falando de uma interação de polar né isso se remete a pergunta do professor Palpite sobre a origem dessa desse campo local que é exatamente uma característica intrínseca do de um sistema que tem momento magnético localizado né e a gente varia essa interação tá de uma maneira sistemática pra dar origem a magnetização diabática que isso foi discutido posteriormente só do ponto de vista didático pedagógico a gente quando estuda eletromagnetismo a gente faz expansão multipolar esses termos eles aparecem lá né no caso elétrico né você vê que ele tem uma potência 3 né o primeiro termo essa maneira de representar então tem uma quinta de um sobre r a quinta um sobre r a cubo e assim sucessivamente só pra gente não perder essa oportunidade na transparência 21 Lucas você falou ali que b é energia magnética média talvez acho que passou mas ele tá associado ali na verdade ao momento magnético médio né na próxima transparência eu não sei é essa exatamente aí olha onde aparece ali uns brackets né com o mi ali na na transparência agora 21 sim essas setinhas b vermelha e a setinha de mim elas não estão perfeitamente alinhadas né embora os colegas não tenham falado você pode falar um pouquinho por quê claro é o que acontece é que nós temos uma uma eu tenho até um slide sobre isso se o professor concordar eu posso abrir ele aqui agora eu não combinei não só pra deixar registrado tá pode ser por favor por favor Lucas vai lá peraí só um minutinho que eu vou parar a gente discutiu isso tão amplamente é um momento talvez de se colocar aqui pros colegas de uma maneira até mais lúcida tá bem claro ali que elas não estão alinhadas né perfeito as setinhas e tem uma uma explicação acho que é bem interessante com de vista mecânica quântica e tal só um minutinho pessoal que eu vou abrir aqui abrindo aqui perfeito então aqui o que nós temos é que o momento angular ele é análogo ao momento desculpa o momento magnético ele é análogo ao momento angular de um peão girando por exemplo né e nós temos aqui essas configurações paralelas e antiparalelas que o professor Mariano mencionou ocorre que se nós pegarmos e calcularmos a energia magnética como sendo menos o produto escalar entre o momento magnético e o campo magnético a gente consegue inferir que o produto escalar é dado pelo módulo de um vezes o módulo de outro vezes o cosseno de φ e o cosseno de φ é exatamente o ângulo entre μ e B só que o ângulo entre μ e B ele pode ser dado pela projeção de J no eixo Z então se a gente pega aqui o cosseno de φ cateto adjacente sobre hipotenusa cateto adjacente é dado pela projeção onde é dado por MJ que é o número quântico magnético vezes H cortado dividido pela hipotenusa que é exatamente H cortado de J J mais 1 então quando a gente substitui isso na energia magnética a gente vê que para que isso seja exatamente esse cosseno seja exatamente igual a 1 nós temos que essa razão ela tem que ser igual ou seja o módulo de MJ tem que ser igual a razão a raiz de J e J mais 1 só que isso nunca vai acontecer porque nunca a projeção de um vetor vai ser exatamente igual ao seu módulo então a gente tem que a mecânica quântica não permite uma orientação perfeita entre o campo magnético e o momento magnético seja numa configuração paralela ou antiparalela perfeito Lucas vamos obrigado aí por abrir essa transparente acho que ela ilustra bem lá na transparência 29 eu queria agora é uma onde você mostra ali você falou variação diabática da temperatura porque na verdade a gente tem ali na verdade é T versus T na verdade a gente está mostrando só que daí você usou o termo diabático em qual contexto que você usou o termo diabático é mesmo que um pouquinho é que aqui deixa eu ver o som do ponteiro o que a gente tem aqui é que a cor dessas curvas vão indicar uma deformação do sistema seja positivo ou seja ele vai aumentar o tamanho ou diminuir essa deformação ela é realizada diabaticamente então quando eu tenho uma deformação diabática é a deformação diabática aí sim tá é porque eu acho que você falou em algum momento a variação da temperatura diabática né daí isso mas é uma decorrência de né exatamente ah tá exatamente uma decorrência da deformação a gente aplica um stress né a diabática e aí tem a decorrência de variar a temperatura dessa forma perfeito exatamente lá no slide 31 vamos para o slide 33 só para dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisinha tá bom aí estão os regimes lá no 35 quando você fala ali da entropia do tipo espinhais um termo que é geralmente utilizado na literatura é a entropia configuracional né ah entendi tá que a gente é daí que surge essa no slide 37 não é essa discussão sobre até uma discussão que tem uma certa polêmica porque a gente está falando aí temperatura finita isso aí não é que a transição ou vou colocar o que eu termo é regime crítico quântico a temperatura ambiente você falou é temperatura finita né é verdade é temperatura finita é temperatura finita tá agora acho que das transparências eu vou só fazer algumas considerações sobre os pontos que eu se proteger gentilmente só pra gente se ver um pouquinho melhor Lucas é o professor Marcos falou da questão do eixo onde o campo é aplicado na verdade não é nem o eixo B Lucas é o eixo B' porque a superfície da amostra não coincide com o eixo cristalográfico é verdade isso é um ponto tem uma pequena componente ali que não é exatamente paralelo mas como o eixo fácil né o mais favorável pra gente promover o alinhamento dos espinhos dos momentos magnéticos é o eixo B' a diferença deixa você aplicar agora voltando a pergunta pro professor Marcos Lucas acho que até tá certo a sua fala tá mas é que a gente vai precisar de mais energia daí pra pegar e flipar espinhos naquela direção tá porque ela é menos favorável do ponto de vista de escala de energia tá então esse é o primeiro ponto quanto a corrente persistente que o professor Marcio mencionou isso é um ponto interessantíssimo você bem destacou quando a gente fez o experimento o professor Palpites era interessante a gente conseguia ver a amostra emitindo no microscópio era é óleo nu a gente conseguia na verdade olhar e ver o fenômeno acontecendo o negócio é fascinante espero que a gente possa explorar isso sim só que a pergunta que surge se é um efeito de corrente persistente como o professor Marcio explicou por que a deuteração inibe isso isso é uma pergunta que a gente precisa explorar dá pra gente eu já deixei anotado aqui Lucas esse é um ponto importante com relação ao o professor Palpites mencionou lá no Hamiltoniano do modelo de easing ali realmente ele observou muito bem o óleo de lince ali tem o índice x porque o campo é transverso a gente está realmente aplicando é como se nós tivéssemos uma cerca e a gente aplica o campo transversalmente por isso que ali o termo onde aparece b ele é transversal mas o Lucas poderia ter usado uma palavra chave quando o professor Palpites mencionou discutiu isso eu tenho uma de Merwin Wagner quando ele falou da temperatura verdade que proíbe ordem de longo alcance para D menor que 2 em temperatura finita a gente não tem ordem espontânea de longo alcance embora a gente tenha discutido isso no paper poderia ter sido discutido Lucas ok com relação a temperatura negativa que o professor Palpites falou no momento inicial você falou que ela é estável já dei uma mexida na cadeira só que na verdade depois você deixou isso claro era uma janela de tempo é só no momento em que eles são antiparalelos que a gente tem aquele regime que é associado se infere o conceito de temperatura negativa e aqui eu faço uma ressalva que das primeiras vezes que eu discuti isso de uma maneira um pouco mais assim agradável foi com o professor Palpites e com o professor Lagos num dos nossos almoços lá no passado e depois de muitos anos a gente pegou e esbarrou com isso em termos de gama e a gente pegou e explorou nesse trabalho que o Lucas digo o Lucas contribuiu bastante e faz parte do doutorado dele com relação ao ramo em splitting ou aquela desdobramento que foi discutido também o Lucas bem falou quando a fase de carga ordenada ela é estabelecida no entendimento nosso atual ela é nós temos dois grupos dois conjuntos de moléculas TMTTF que são inequivalentes e uma pergunta que surge ainda hoje é onde está o dipolo elétrico qual é o como é o vetor de polo elétrico ali é o momento de polo elétrico para esse sistema o fato de você ter esse desdobramento esse splitting no nosso entendimento da literatura do pessoal da área dos orgânicos é que essa inequivalência dá origem a modos de vibrações distintos para cada um desses grupos de moléculas foi acho que bem isso que o Lucas estava colocando também eu queria eu agradeço eu acho que então a gente fica como tarefa Lucas explorar a isotropia de epsilon até epsilon linha seguindo o que a gente já tinha discutido e o que o professor Márcio mencionou e ver eventualmente efeito de campo elétrico nos experimentos óticos ou o inverso a gente fazer os experimentos que a gente já faz mas com a presença de luz para ver se tem aí uma influência dentro daqui que foi discutido pelo professor Márcio a gente já discutiu isso em outro momento com o professor Palpites a possibilidade de realização de cálculos DFT para explorar essa distribuição de cargas e eventualmente achar esse vetor campo elétrico digo vetor momento de polo elétrico fica também aqui o convite e a perspectiva no sentido mais amplo eu agradeço os colegas tanto o professor Márcio quanto o professor Palpites eles mencionaram que o seu trabalho está muito bom a gente não pode falar das nossas coisas mas eu acho que o Lucas realizou um trabalho muito expressivo um trabalho realmente muito sério ao longo desses anos isso aqui foi corroborado só essa apresentação obviamente só o que é contemplado no doutorado então Lucas continue firme não esmoreça tem muito para ser feito ainda vamos adiante e seguindo o nosso rito acadêmico eu vou pedir licença então para você Lucas eu acho que nós temos um link não sei se você já deixou o link aqui no eu vou configurar e vocês vão receber o convite aí no próprio só um minutinho aí a gente vai entrar nesse link é uma sala separada para a gente inferir a gente discutir a apresentação a gente sai daquele link e já entra automaticamente aqui nessa sala virtual da defesa tá bom? isso eu vou criar então o professor Marcio Ricardo Palpites e professor então vou abrir vocês devem receber uma notificação aí sim já recebemos bom nós retornamos aqui a esse outro mundo metaverso tá esse outro mundo bom é o seguinte Lucas nós discutimos bastante nós falamos do seu trabalho tá aqui no nesse momento de de avaliação e nós na verdade os professores Marcio e Palpites eles decidiram e eu os acompanho a proclamar aqui o conceito A tá o conceito máximo que o nosso sistema é atribui né para a qualificação e obviamente posteriormente né isso vai demorar um pouquinho ainda para você um pouquinho de trabalho para o doutorado então a qualificação sua ela passa a ser agora concluída né a gente chega no final do processo com o conceito A fica aqui registrado tá bom eu aproveito para te parabenizar Lucas pelo trabalho ao longo desses diversos desses muitos anos sempre muito dedicado ao laboratório dedicado na parte teórica dedicado em simulações leituras papers tudo aquilo que a gente espera na academia você realmente está no caminho né segundo as nossas discussões de fazer just muito em breve ao título de doutor verdadeiro não uma através de uma brinca uma máquina de fazer doutores ou um sistema viciado e sim através de um né de um processo sério uma perspectiva lúcida acadêmica então parabéns Lucas continue nessa perspectiva que você está eu espero poder continuar né ter aí a sabedoria também de continuar te orientando da melhor forma aproveito para agradecer aqui os professores Márcio Daldin e Ricardo Palpites mais uma vez pela presença e passo a palavra aos professores pelas para as considerações finais depois eu passo para o Lucas e obviamente para a Mariana também aqui como convidada nessa apresentação mas nada declarar só agradecer pelo convite desejar sucesso no final da do trabalho de vocês Obrigado professor Professor Palpites Então para me parabenizar de novo tanto o Lucas e também o orientador né não podemos deixar de dizer que é muito importante essa parceria e dá para perceber claramente que aí nessa dupla as coisas funcionam muito bem né o orientador está aí sempre vigilante e guiando da melhor maneira que na minha opinião é raro ver essa dinâmica funcionar tão bem então parabéns aí aos dois né claro e especialmente ao Lucas que é alguém que está no final de um processo de formação longo e sempre é isso eu quero destacar que eu sempre vejo vi o Lucas como alguém muito dedicado essa coisa de ser caprichoso no que faz né e isso agora está dando os frutos isso é muito importante de reconhecer e aí parabenizar e agradecer aí por poder participar é isso valeu valeu palpites Mariana quer falar algo? não precisa só se quiser tá? não só parabenizar mesmo né agradecer a oportunidade de estar aqui vendo um pouquinho do trabalho de vocês desenvolvido não sou da área então só de curiosidade mesmo então parabéns tanto pelo trabalho desenvolvido pelo Lucas pela sua orientação pelo acompanhado que vocês persistam e continuem que ainda tem vários caminhos a trilhar obrigado Lucas palavra é sua para a gente fechar agora perfeito eu queria agradecer os professores novamente os professores Marcio Daldinho Ricardo Palpites e dizer que eu estou muito feliz de estar cumprindo essa etapa e não poderia deixar de dizer de mencionar algumas palavras sobre o professor Mariano não vem não não vem não para aí para aí não vem não olha lá para aí eu queria dizer que o professor Palpites me conhece há mais tempo acompanhou a minha graduação ele sabe que nem sempre eu fui um aluno exemplar então eu queria dizer que eu sou uma prova viva do que uma orientação séria e comprometida pode fazer com um aluno eu me sinto assim transformado depois da orientação tem dois Lucas Lucas antes da orientação do professor Mariano e depois e quando eu iniciei o doutorado o professor Mariano ele enfatizou que a orientação dele seria como se fosse entre aspas um pai de doutorado e é bem isso que eu tenho tido nesses últimos anos e com certeza eu gostaria de ser um orientador como ele no futuro e formar alunos da mesma forma que ele me formou então eu queria deixar um agradecimento especial para o professor Mariano Valeu Lucas você vai ter que trabalhar muito ainda agora maravilha nesse último ano obrigado as palavras estou brincando só para quebrar essa coisa meio emocional e tal os colegas fazem trabalhos maravilhosos também para o professor Mariano então continuemos assim está concluída a nossa a qualificação do Lucas Esquilante vamos agora na verdade só para fechar agora a formalidade que eu preencha daí o formulário com o conceito e a CINE está registrado aqui a gente proferiu a gente atribuiu o conceito A então agora é só pegar e encaminhar para a sessão técnica de pós-graduação e o processo está concluído em quase duas horas a gente conseguiu vencer olha aí a etapa tá bom obrigado Márcio obrigado Palpites muitas energias boas muita física bacana Lucas adiante aí um abraço para todos se cuidem até a próxima um abraço um abração tchau 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 tchau